Vamos observar os resultados da CM Hospitalar, referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24. Começando aqui, base anual, 3T23. Para o 3T24, a receita subiu 3,8% de 2.844.000 para 2.953.000. Resultado bruto recuou 8,2%. Resultado operacional, passou aqui de R$ 167.625 para um prejuízo operacional, menos R$ 180.413. E lucro do período, R$ 6.315 para um prejuízo, menos R$ 237.736. Margem bruta recuou 1,73 pp de 15% para 13,27%. Margem operacional recuou 12 pp e a margem líquida perdeu aqui 8,27 pp de 0,22% para menos 8,05%. Então aí um positivo, um ponto positivo, leve ganho de receita, mas que no prejuízo, hein? Do 2T24 para o 3T24, base sequencial, trimestral, receita ganhou 7,3%. Resultado bruto recuou 1,4%. Resultado operacional, fechou no vermelho aqui, saiu de R$ 34.000 para menos R$ 180.000. E o prejuízo aqui, 2T24, menos R$ 87.717 para menos R$ 237.736, hein? Aumento de 171% aqui no prejuízo. Margem bruta recuou 1,16 pp, margem operacional menos 7,35 pp e a margem líquida menos 4,86 pp, aí de menos 3,19% para menos 8%. Então aí tivemos um ganho de receita, porém o prejuízo aumentou bastante, hein? Vamos ver detalhes aqui, DRE resumida. 3T23 para o 3T24, a receita subiu 3,8% e os custos aumentaram 5,9%. Com isso fechou um lucro bruto 8,2% menor, ganhou na receita, mas perdeu aqui nos custos, de R$ 426.834 para R$ 391.919. As despesas receitas operacionais saldo negativo despesa aumentaram bastante, hein? 120,8%. Com isso fechou um resultado operacional 3T23, R$ 167.625 para um prejuízo operacional 3T24, menos R$ 180.413. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 7,13%. Então fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de R$ 21.291 para menos R$ 316.000. E aí prejuízo antes dos tributos sobre o lucro e um prejuízo operacional aqui 3T24, hein? Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23 com lucro R$ 6.315 para um prejuízo menos R$ 237.736. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$ 0,19. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,93. E o PL está em menos R$ 10,19. Um PL interessante aí, estaria positivo entre R$ 5 e R$ 10, hein? PSR 0,05, um PSR bem baixinho aí também. Interessante, porém, um PSR baixo tem que vir acompanhado aí de resultados positivos, resultados aí interessantes, né? Um PSR muito baixo, indica aí que o mercado pode estar vendo uma desvantagem aí no ativo, hein? E o PVP 0,21. Estamos pagando aqui R$ 1,93 por uma ação que vale R$ 9,34, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, ela está bem descontada, menos 79,3%. O PVP aqui bem abaixo de 1 indica desconto, hein? Então, atenção aí também em relação ao desconto, porque o desconto aí precisa vir acompanhado de bons resultados. E o retorno sobre o patrimônio líquido, menos 2% em função aí dos prejuízos aqui, últimos 12 meses. Valor de mercado, R$ 623 mil, com dividendos 7,1%, últimos 12 meses. Importante sempre observar se os dividendos estão vindo aí das operações da empresa, né? Então, é importante aí que esteja ganhando aí, lucrando, para poder realmente, de forma consistente, pagar dividendos. A alavancagem, observando aqui uma dívida líquida de R$ 2,099 mil, com resultado operacional, últimos 12 meses R$ 41,858, está bem elevada aqui, hein? R$ 50,1 vezes aqui, está bem alavancada, então atenção aqui. E pelo patrimônio líquido, ele está em 69,6%, observando aí a dívida líquida R$ 2,099 mil, com o patrimônio líquido de R$ 3,014 mil. Então, olha aqui na alavancagem, observamos aqui, resultado financeiro líquido bem negativo, estamos vendo aí um resultado operacional negativo, então somando aí com despesas financeiras, está fechando com prejuízo aqui, hein? Então, atenção ali. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024, com as ações lá valendo R$ 13,41, dia 2 de janeiro, então elas vêm perdendo 85,61% aí ao longo do ano, hein? Observando aí, um ano antes, últimos 12 meses, em R$ 14,20, e agora aí perdendo 86,41%. Vamos ver aqui mais alguns números. Do 3T23 para o 4T23, a receita ganhou 2,1%, de R$ 2,844 mil para R$ 2,905 mil, e o lucro ganhou aqui de R$ 6,315 mil para R$ 261,243 mil. Aqui no T24, a receita subiu 1,8% para R$ 2,958 mil, e o lucro reduziu para R$ 3,043 mil, a imagem aqui de 0,1%. Aqui no 2T24, a receita perdeu 6,9% para R$ 2,753 mil, e um prejuízo aqui, menos R$ 87,717 mil, e aqui já observamos 2T24 para o 3T24, com prejuízo aumentando bastante aí, hein? Vamos observar aqui, acumulado, últimos 9 meses, 2024 contra o mesmo período de 2023, observando aí de janeiro até 30 de setembro, a receita vem acumulando alta de 5,9% de R$ 8,178 mil para R$ 8,664 mil, e o lucro de R$ 98,673 mil para um prejuízo aqui, menos R$ 322,410 mil. Então, atenção aqui, a receita vem subindo, porém, prejuízo aqui, hein? Últimos 12 meses aqui também acumulado, últimos 4 trimestres, contra o ano completo 2023, observamos aí que a receita vem acumulando 4,4% de R$ 11,083 mil para R$ 11,570 mil, e o lucro de R$ 359,916 para um prejuízo aqui, menos R$ 61,167 mil, então, desde a estreia aí na bolsa, a empresa vem perdendo bastante, hein? Aqui em 2021, 13 de agosto, lá em R$ 23,93, ela vem perdendo 91,93% desde então, então, está aqui bem nas mínimas, hein? E observando aí também os números, os indicadores, atenção aqui, né? Os custos estão bem elevados, muitas despesas aqui que aumentaram, e infelizmente aí não conseguiu fechar com lucro operacional, estamos na torcida para a empresa aí conseguir reverter esse processo, ainda mais com os juros aumentando aí no Brasil, complica bastante, mas estamos na torcida, mas vamos sempre observar os números. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.